Reuni para vocês, em um só vídeo, as três moedas de 10 cruzeiros que foram cunhadas e circuladas no Brasil. Então tem uma moeda de alumínio, cunhada aqui em 1965, que é a moeda do mapa, moeda lindíssima. Foi uma moeda flor de cunho, comprei na numismática Vieira. Aqui, essa moeda aqui de 1986, também do mapa rodoviário, só que essa moeda aqui foi cunhada entre 1980 até 1986. E essa outra aqui, de 10 cruzeiros do seringueiro, essa aqui é de 92. Essas moedas foram cunhadas de 1990, 91 e 92, respectivamente. Então, duas moedas do mapa e uma moeda do seringueiro. Então vou mostrar quanto vale cada uma, quantidade de tiragem. Agora, sinceramente, três moedas em um só vídeo. Quer dizer, não vai ser só três moedas, porque essa aqui teve tiragem maior, essa aqui também teve três moedas, então vocês vão ver a quantidade de tiragem de valores de todas elas, que eu não vou esconder. Está aqui um canal de numismático, um canal sério, e eu posso te mostrar tudo direitinho, com os mínimos detalhes para vocês. E eu vou mostrar também algumas moedas variantes, moedas que valem em torno de 2 mil reais. Isso mesmo, então fiquem atentos, que o vídeo está recheado de informações, baseado aqui nas três moedinhas de 10 cruzeiros. Já vi pessoa falando que essa moedinha é de prata. Ah, eu tenho moeda de prata de 1965. Não, essa moeda aqui de alumínio, prata seria mais pesada. Esse aqui, são de aço, inoxidável, 10 cruzeiros. E esse aqui também, 10 cruzeiros do seringueiro. Então, as três moedas de 10 cruzeiros circuladas aí no Brasil. Quanto vale cada uma? Antes, como eu estou fazendo um vídeo de três moedas, mais de três moedas, queria poder contar aí com o like, com o joinha de cada um. Poxa, gente, custa nada, né? Dar o like, dar o joinha, isso é muito importante para a gente aí. E fica também aquela, você pode raipar o vídeo, três raipadas por semana. Você escolhe um vídeo legal, maneiro, que você goste mais. E ali na descrição, embaixo nos comentários, arrasta para a direita, você pode raipar os vídeos, tá bom? Fico com o convite a me seguir nas redes sociais e não perder a playlist. Antes de você se inscrever no canal, dá uma olhadinha em alguns vídeos, vai nas playlists, vê o que a gente tem para oferecer para vocês, para ver se realmente vale a pena se inscrever no canal. Das meus mais de 184 mil inscritos, meu muito obrigado de coração, tá bom? Então, vamos aqui. Então, está aqui, primeira moeda de 1965 apenas, tiragem que 46 milhões, 57 mil, vale 7 reais, uma MBC, 20 soberba, 30 uma flor de cunha. Agora, gente, essa moeda aqui de alumínio, 46 milhões, talvez hoje não tenha nem mais 2 milhões de moedas. Muito difícil encontrar moeda em bom estado. Às vezes eu vou em lojas, em barracas, as moedas estão em um estado bem abaixo de BC ou UTG, quase. Você não reconhece as moedas. Então, muito difícil encontrar moeda em boas condições. Aqui é a moeda de aço, de 10 cruzeiros, com ela de 1980 a 86. Tudo com tiragem muito alta, tiragem menor aqui, de 86, 39 milhões, vale 5 reais. Uma MBC, 10 soberba, entre 15 e 20, uma flor de cunha. De mais, vale 50 centavos. Teve reverso invertido de 82, vale 85 reais. De mais, deixa eu ver o que tem mais aqui, batida dupla, vale 25 reais. E a de 10 cruzeiros, aí do seringueiro, 90, 91 e 92. A mais rara aqui é de 92, uma rara não, tiragem menor, 25 milhões. As demais, aí, altíssima, né? Essa aqui de 91, a tiragem mais alta da história da numismática brasileira, quase um bilhão de moedas. Então, ela já vale 50 centavos mesmo, essas moedas. Mas a de 92 vale 20, 25, 30 reais, uma flor de cunha. Temos aí a reverso invertida. Não, horizontal, à esquerda, que vale 50 reais, é de 91. Também é de 91, cunho quebrado. Sobra de metal aqui, valendo aí 70 reais. 70 reais aqui de 91, cunho quebrado. Temos aqui as batidas duplas, que valem entre 400 e 2 mil reais. Deixa eu pegar aqui a moeda do mapa, de 10 cruzeiros. Entre 80 e 86, e a outra aqui de 10 cruzeiros, de 1992. Moedas que valem entre 400 e 2 mil reais. E essa aqui, uma moeda boné, deixa eu ver aqui, de 10 cruzeiros de 65. Se estiver em bom estado, moedas chegam entre 150 e 200 reais. Se estiver em bom estado de conservação, de MBC, Soberba ou Flor de Cunha. Flor de Cunha vale em torno de 150 reais. E aqui chegamos ao final de mais um vídeo do canal Relíquias Históricas, onde eu trouxe para vocês as três moedas de 10 cruzeiros do Brasil. Obrigado a todos pela atenção, pela companhia, pela audiência. E aguardo todos juntos com você, comigo, é claro, no próximo vídeo, pessoal.